Mas alguém está tenso, mas também como não estaria, com todas aquelas pessoas se olhando e falando Olha lá que derrotado, humilhado, covarde, pedaço de homem! Cinco minutos, cinco minutos, olha no chão! Obrigada, querida! Você tá vendo isso daqui? Isso aqui é pro seu bem. E aí, você vai perceber que eu também só quero o seu bem. A fama não é uma coisa para um homem como você. Homem esperto, humilhado! O mundo é um teatro, que nós nos oponemos. Vivemos tragédias, às vezes amores, e escrevemos o texto, escolhemos quem ser. Uma vida de perguntas, às vezes responder. Às vezes é bom, que papéis vou fazer. Às vezes é já, que palavras dizer. As estrelas eu beijo, sobre o brilho que brilhar. Vou ficar entre as sombras, outra luz da minha. Finais felizes acontecem, acho que as vezes sim. Finais felizes acontecem, acho que as vezes sim. Finais felizes acontecem, acho que as vezes sim. Será uma vez, será uma vez, será uma vez. Finais felizes acontecem, acho que as vezes sim. Às vezes é ruim, se qualquer um for só ser Antes de me achar, a palavra de ser Ser minha amada, que amando pra me achar Prazer luz pra minha filha, me fazer enxergar Às vezes é meu peixe ouro, e sobre o que eu me enviar Trai as coisas que eu vou pra mim Caminhar Obrigado Obrigado Obrigado.